Salve, salve simpatia! O tempo voou, as águas de março já fecharam o verão, mas o ministro da Dilma já deve ter caído. E o editor da revista Super TV, o Luiz Cabral, está de volta. Quero agradecer diante das câmeras, a companhia de vocês, a confiança do jornal e da revista Super TV, depositada a minha pessoa, ao artista Guto Respi, que faz a diagramação de todos os exemplares da revista, a companhia e a todo o trabalho desempenhado pela Bárbara Goulart. Então é isso, muito obrigado e vamos adiante agora com a companhia do Luiz Cabral de volta, né? E por falar em companhia, a novela Avenida Brasil é a nova pedida para a faixa das 9 horas. Nesta primeira semana, os espectadores de todo o Brasil ficarão por dentro da saga de João Emanuel Carneiro e conhecerão os personagens da trama. As crueldades serão executadas por Carminha, que vai abandonar a pequena Rita em um depósito de lixo. E logo depois, ela dará um golpe em Tufão, um dos astros do Flamengo. Muita emoção está no gênesis dessa história. Lembrando que em paralelo aí, também tem outras intriguinhas e tudo mais. A partir de segunda-feira, você vai poder acompanhar essa nova história aí. E todo mundo aí de dedos cruzados, torcendo para que a novela tenha o mesmo sucesso que teve a favorita. Em Amor e Eterno Amor, Verbena vai morrer. E é claro que ela vai pedir para o Carlos, o seu filho aí que ficou sumido durante 30 anos, para ele não deixar a fortuna da família cair nas mãos dos urubus da trama. Você sabe aí, né? Tem a galera aí querendo pegar esse dinheiro, mas ela vai pedir encaradecidamente para o filho não deixar que o dinheiro vai para o ralo, toda a fortuna dela. Na Super TV, você ainda fica por dentro de Rei da Vida, Record, Corações Feridos da SBT, Aquele Beijo da Globo, dentre outras novelas. A nossa revista também está com novas sessões. Super Cinema, por exemplo, você ficará por dentro dos lançamentos dos filmes nacionais. Nessa primeira edição, a gente fala do Billy Pig, que foi aí o debut da atriz Graça Massafera na Sétima Arte. O filme ainda está encartado em um cinema aqui de Belo Horizonte. Você pode correr antes que ele saia e você só vai ter a oportunidade de ver aí depois nas locadoras. Mas vale muito a pena, a sessão está um brinco. Outra sessão é o Cantinho do Super Leitor. Nele, você vai poder mandar sua opinião e depois, é claro, vai ver ela impressa na revista mais pomposa das alterosas. Então anote aí o e-mail, supertv.revista.gmail.com Repetindo, hein? Supertv.revista.gmail.com Mande a sua opinião aí que a gente vai dar uma olhadinha. Se for caprichosa, vai sair na revista. A nossa revista também traz aí bastidores e uma entrevista que vai deixar você com curiosidade para saber a próxima trama da Sete, Cheias de Charmo. Quem vai ter o papo com a nossa reportagem foi a atriz Thaís Araújo e ela fala tudo aí sobre esse universo de Tecnobrega e sertanejo universitário que são um pano de fundo de Cheias de Charmo. A novela também vai prometer bastante confusão, hein? Ah, lembrando aqui, o disco do Philp foi sorteado, foi um sucesso e você não ganhou dessa vez, vai ter outras promoções. Continue acessando aí o nosso Twitter, o nosso Facebook. Não perca de vista a Supertv nas redes sociais porque lá está rolando muita coisa. Em comentários, gente, como a revista sai na quinta-feira, durante a semana a gente vai falando de Big Brother Brasil que também está chegando ao fim e só de curiosidade, aquela Noemi é um pitelzinho de espanhola, viu? O que é isso? Então é isso aí, galera. Como diriam velhos amigos meus, velhas companhias de infância, cruje, cruje, cruje. Tchau!